Comunidade Suku Lahane Ocidental encerra Zogo Tassa Páscoa Cap. Sábado no ano, Comunidade Suku Lahane Ocidental, a comissão organizadora ala o encerramento da atividade Zogo Tassa Páscoa Cap nebelá-ona durante a Semana Rua Balon. Zogo Desportiva Né, iniciativa criará-se com a Comunidade Aldeia Hamutuk Sanuloresin Ida, envolvendo o Clube Sanuloresin Ruang. O objetivo é celebrar uma festa Páscoa Batina Indané, o tema contempla com a fraternidade humana. E a Zogo Encerramento Né, responsável com a Comissão de Juventude Arquidiocesa Dili, Padre Cirilo dos Santos Maia, ato agradecer a Igreja Parroquia Imaculada Conceição Balidi, a comissão com a Comitiva Tomac, no Mós Banai Lulic Sira e Rediocesa Dili, nebelá-se a contribuição da atividade NEM. Padre Ángelo Parco da Parroquia Balidi, a comissão com a Comitiva Tomac, nebelá-se a Poi Vida, não a comissão com a Comissão com a Comissão de Juventude, e a comissão com a Comissão de Juventude Arquidiocesa Dili, se fosse a contribuição direita ou indireita. Agora, eu vou dizer, durante a aldeia San Luis e Ida, o que você concentra e faz a gente, e a gente vai fazer isso, e a gente vai fazer isso, e o resultado é isso, o que você vai fazer isso, e a gente vai fazer isso, e a aldeia San Luis e Ida, e a gente vai fazer isso. O resultado foi a Tasa Pascua, aldeia Carrelaran ocupa, em primeiro lugar, esta é a Estátua Ida, Tasa no Terço. Segundo lugar, ocupa a aldeia Tecalaran, esta é a Estátua Tasa no Terço. Terceiro lugar, ocupa a aldeia Ainita Sun, esta é a Estátua Tasa no Terço. No quarto lugar, ocupa a paiol, esta é a Estátua Ida, Tasa no Terço. Jogo, a abertura, e a lorongita, fulane, no termina, e a loronga, no lugar sem lima, fulanem. David Gonsalves, Jamin.